Música Vereador Opa Vamos ganhar dinheiro na internet Porque agora eu sou trade Eu vou te ensinar a ganhar Quinze mil, vinte mil, cem No dia É o tanto que tu quiser fazer Tu faz Só depende de tu Vamos, vamos Na hora eu tô precisando É só me pagar duzentos e noventa e sete Que eu vou te ensinar Só isso? Uhum É uma imersão que eu tô fazendo Pois é bom Dinheiro demais Não, nós vamos arrumar o dinheiro Mas não é bom É... Eu aprender o curso Pra me der porra pra cá Não tem como não? Não, aí só depende de você Você é o seu maior inimigo Olha, já tá botando barreira Como é que ganha dinheiro? Ouro Deixa eu ver, pera aí Tua menina, perda seu mar Ouro, seu irmão Ouro Não é ouro não Vê se tu acha outro lá Vai lá ver se tu acha outro Vai lá ver se tu acha outro Marinalva Tu tá só de bebidola Eu tô indo aí pra nós gastar um dinheiro Mas lá Hum Bora tomar uma ali rapidão na esquina Rapaz, não acredito que tá me fazendo a proposta dessa não O tanto nós bebeu ontem, bicho Não é só uma hoje? Ah, Maria Eu tô numa ressaca aqui Que se eu morresse agora Era um lucro muito grande Tu meu negócio hoje É só beber água gelada da geladeira E dormir Que minha cabeça tá pra explodir E eu não quero nem barulho de menino Nem de mulher Que tu também Sai daqui Que nunca mais na minha vida Eu vou beber cachaça Mas tu não tem limite não Hoje é só uma Mas tá na roça descansando aqui O senhor Osmar o dia todo mexendo nesse armário dele aqui Eu já falei Entrou um dinheirinho Troca Tá caindo uns pedaços de aí Ó aqui Racha tua cabeça com essa droga Tô só mostrando Chuta aqui de novo Só mostrando Chuta Hum O armário não é meu Vai cuidar da tua vida pra lá É porque tá velho Mas aí E o que que tu tem a ver com isso Vai comprar o teu pra lá Deixa eu cuidar do meu armário Só mostrando pro povo Ah, que lasca Mostra teu rabo pro povo A gaveta ali tá caindo Tá caindo Tô só mostrando só Sai daqui Gente Quem daqui do kawaii Me seguir lá no estragão Eu vou separar uma franga dessa Pra me aduar A doar não Dá de presente Viu Se seguir lá no estragão Essa aqui, olha É filha daquele pescoço pelado Que até Abaixou aquela galinha Não vai dar pra ir daqui Mas esse bichinho aqui Ô, esse aqui é bom Aí eu tô separando esses aqui Pra me dar Pra quem seguiu lá no estragão Porque eu tô começando É querendo Olha lá, ó Aquele galo ali Cadê ele? Ali Aquele galo ali Ele abaixa muita galinha Nesse terreiro Ele é o pai de quase tudo Aí Quando vocês virem visitar eu Vou matar uma galinha caipira Pra vocês Viu? E, ó Tão empareadinho os bichinhos ali Viu? Ele é filho daquele pescoço pelado Que abaixou aquela galinha Meio vermelha Meio laranjada Esse pé de pimenta aqui Que eu tenho na roça Eu parei de Fazer moio dele Viu? Tem umas pimentinhas aqui Mas Toda vez que eu olho pra ele aqui Eu dá vontade de eu chorar Porque É Só uma pessoa Comeu dessa pimenta Que foi o finado Angelim Finado Angelim Comeu desse moio Eu fiz o moio tudinho Chamei o pessoal pro almoço Ele foi o primeiro a bater A cuia no prato Na hora que ele engoliu Com essa pimenta Com tudo Ele pegou fogo De tão ardida Que essa bicha aqui é Aí eu Interditei Esse pé de pimenta Ninguém mais come A prefeitura já veio Pra cortar ele aqui Duas vezes E eu não deixei Mas Esse pé de pimenta Essa pimenta aqui É violenta O cumpadi Angelim Não sobrou nem os ossos Pegou fogo Ô Jesus Por que que eu fui dar Aquele moio pro homem? Aqui na roça Todas as galinhas É criada presa Porque senão elas fogem Mas esse pimentinho aqui Ó Correu Esse eu tenho que criar Ele solto Sabe por que? Porque Eu tenho dois cachorros Pitbull aqui Mas no dia que um ladrão Entrou aqui Pra querer roubar Minhas coisas Minhas ferramentas Que eu tenho aqui Uma cavadeira Uma enxada Uma foice O cava entrou aqui Pra roubar Esse pimentinha Voou na garganta do cava Os cachorros correram O pimentinho voou E tam Beliscou aqui Na garganta do cava E ele ficou E ficou com barulho E acordei Quando eu saí fora O cava arrancou O pimentinho aqui E jogou no chão Foi embora Pensei que não ia pro pimentinho Ele tava com a tira de couro Do cava aqui no bico Tirou assim Jogou assim pra lá Os pimentinhos Ele É mais garantido Do que esses cachorros Que eu tenho aqui Eu falei pra você Que as coisas iam melhorar Rapaz Só acreditar em mim Vamos dar o dinheiro Que eu vou Vamos rachar certinho Está bem que melhorou Já pagou o aluguel Tudo certinho Não Não Deixa eu repartir Que eu Eu Segura aqui pra mim Por favor Eu vou te dar quatro Pra não ficar injusto Me dá o que Sofá Pera aí Deixa eu repartir Não Segura Calma Você quer dinheiro Segura Eu não vou ser ruim Com você não Porque tipo assim Você me ajuda E eu te ajudo Né Não tô ajudando ninguém É meu serviço Pega aí Eu tô do certo Só uma agora Aproveita a vista Me dá o dinheiro aqui Aproveita a vista Que a gente tá Me dá o dinheiro aqui Que eu te derrubo nessa água Calma Calma Que eu vou rodar Calma Rapaz Será que como é que liga Essa bicha aqui Ah É assim Rapaz Mas esse Esse cliente aqui Vai ficar satisfeito Ó Ainda porque eu não sei Onde é que fica Essa rua JK Me explica direito Onde é que fica Essa rua JK Tu vai pegar O tom até o final E a rotatória É aonde Que eu nunca fui Tem a rotatória Da praça Do girassol Ah De frente O pet shop Que pet shop É isso O pet shop Do lado da caixa Roberto carai Eu tô falando no telefone Rapaz Lá de ser metido Ah Achei que ele Eu sei O pet shop Fica aonde O pet shop O pet shop Pet shop Assim Do lado Não dá O pet shop Fica logo à direita Nossa mal Trabalha aqui A coisa Não eu sei Pode deixar Que eu sei Não nem Não nem Não Seu carro aqui Bora Aí tem que encher De frigolet ainda Vai rodar só 35km por dia Tá Dirigir esse carro aqui É Então esse aqui Exatamente E nem que assim Encheu o pneu Foi esse bico Que tu arrumou pra mim Vai embora Vai embora Vamos lá Vai chefe E tu prefere pastéis De que Um bolo de porvir Com café Prefiro pastel Pomonha Não é Pomonha ele É Pô chama ele de pomonha Pomonha Só batatinha só Seu malho Vai comer Aí o arroz Você come sozinho Vamos ver Vamos ver É só batata Ele vai comer não Sabe por quê? Chame ele pra ir trabalhar Hoje cedo Ele não acordou Seu capinha dói Você não acordou hoje cedo Só batatinha Ele não acordou de manhã cedo Pra trabalhar Ele acordou Acordei cinco mil É cedo É duas da manhã Aí ó Mindé É do Vitinho E é isso Onde é o que você tá pensando que é Que esse leitão Quarenta mil Quarenta mil Eu já comprei Na mão de quem? Passa lá É meu É meu Tudo é meu Rapaz lá que a gente Entra no negócio alheio Vai comprar leitão Só uma aqui que o pessoal pode esperar do repertório aí Rapaz só Serestona Passaria sem vergonha isso Que é o que tem nesse CDB Falando de rapariga Só pedrada Só Serestona pesada Tira esse som daqui Agora Bora Leve embora Leve embora Pode levar Pode levar Não Pode voltar Não Pode voltar Não Então é isso CD volume 2 Tá bom Não Não quero falar de CD Mas não Sai daqui Deixa eu dar uma piscina É pro pessoal saber aqui Volume 2 É o seguinte Eu sou muito seu fã Tá certo Deixa eu explicar O Vitor Tá me vendendo Dois alqueiros Da sua chacra lá E eu quero receber A documentação Da sua mão Como é que a gente faz Tu tá comprando Na minha mão Ou na mão dele Na mão dele Mas eu vou receber Na mão dele Você é o pai dele Rapaz Você é o pai dele Você é o pai dele Olha Se eu disser uma coisa Que viu Seu boca de parvão Da porra Eu não tenho chaca Pra vender Lá é meu Comprei e paguei Se você comprar Na mão dele Você vai receber Na mão dele Seu cara De macaco Seu Rapaz Ele tá me vendendo Vai lá Pra ele Não é pra mim Não Seu porra Você não tem nada A ver com a minha Eu vou abordar Tu é sem vergonha Ele é sem vergonha E os demais Eu? Eu? Tá chamando ele de sem vergonha? Eu não vejo nada Rapaz Ó É que louco Todo mundo Gravou